Eu de calça, guapo, pescoço, ela quebra Peça, 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 peça Eu de calça, guapo, pescoço, ela quebra Peça, peça, peça Plante de maçã, rachixi, marroquino Fazendo dinheiro na zona de perigo No TM ela guarda meu visto Se eu responder ela vai viajar Só escolho o Nike se foda o que eu visto Passei na lojinha, mandei ela me trombar Eu de calça, guapo, pescoço, ela quebra Sinto da Versace, maconho, uma peça Peça, 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 peça Eu de calça, guapo, pescoço, ela quebra Peça, 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 peça Sinto da Versace, maconho, uma peça Acende um base com a seda da hall Essa bitch me chupa, eu balanço a fal Ela chacoalha lata, eles querem no mal Só andam de gravata chato, eles são tudo igual Plante de maçã, rachixi, marroquino Fazendo dinheiro na zona de perigo No DM ela guarda meu visto Se eu responder ela vai viajar Só escolho o Nike se foda o que eu visto Passei na lojinha, mandei ela me trombar Eu de calça, guapo, pescoço, ela quebra Sinto da Versace, maconho, uma peça Peça, 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 peça Eu de calça, guapo, pescoço, ela quebra Peça, 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 peça Sinto da Versace, maconho, uma peça Peça, 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 peça Eu de calça, guapo, pescoço, ela quebra Peça, 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 peça Peça, 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 peça Peça, 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 peça